Nesta próxima quarta-feira, os professores da UESB vão paralisar as atividades nos 3CAMP. Segundo a categoria, esta é uma forma de protesto contra desrespeito aos direitos trabalhistas e também recursos insuficientes para as universidades. Eu vou conversar agora com a Sofia Manzano, que é vice-presidente da ADUSB. Ela vai conversar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Esses direitos trabalhistas, no caso, esse desrespeito, o que estaria acontecendo mesmo entre a categoria e o governo? Bom, nós temos, acho que todos os funcionários públicos estão desde janeiro sem a reposição inflacionária de 6,56% e também aqui na UESB nós temos uma quantidade muito grande de professores que não conseguem ter a sua promoção, progressão e nem sequer o seu regime de trabalho respeitado, por falta de orçamento para a universidade. Para você ter uma ideia, nós temos 107 professores na fila para promoção e não há vaga no quadro de vagas. Temos 36 professores em que há vaga, mas não há orçamento. 136 professores na fila da progressão e 54 professores para mudança de regime de trabalho. Fora que nós temos um déficit de 300 professores, quer dizer, a universidade precisa para suprir todos os seus cursos com a qualidade adequada que a universidade deve ter, precisa de mais 300 professores. Inclusive vocês deflagraram o estado de greve, mas não só aqui na UESB, mas nas outras universidades da Bahia também. Exatamente, as quatro universidades estaduais da Bahia deflagraram o estado de greve aprovado em suas assembleias porque nós acreditamos que o que está sendo feito por parte do governo do estado com as universidades estaduais é um verdadeiro crime. As universidades estaduais, elas são um patrimônio do povo baiano. As universidades estaduais, elas cumpriram nas últimas décadas um papel importantíssimo na formação de nível superior, na pesquisa e extensão. E já há alguns anos, há uns três ou quatro anos, que o governo do estado vem cortando sistematicamente o orçamento dessas universidades de forma a estrangular a possibilidade de funcionamento. Então, o estado de greve foi aprovado nas quatro universidades estaduais. Todas as quatro farão paralisação amanhã, quarta-feira, e iremos nos manifestar para tentar abrir negociação com o governo e solicitar, lutar para que possamos atingir os 7% da RLI como recurso para as universidades. Agora, Sofia, tomara que de fato vocês cheguem a um acordo, categoria e governo cheguem a um acordo, mas se não chegarem, o que vai acontecer? Muito provavelmente nós entraremos em greve, porque já desde as assembleias que aprovaram o estado de greve, nós percebemos uma insatisfação muito grande por parte dos professores e também por parte do corpo dissente. Muitos alunos estão sem assistência estudantil, quer dizer, sem recurso sequer para ir e voltar da universidade. A universidade, ela tem o papel de incluir estudantes de todas as classes sociais, agora ela tem que ter recursos para fazer com que esses estudantes tenham condições de estudar na universidade. Então, nós temos também o apoio dos discentes e, como você deve saber, os técnicos e administrativos e também os terceirizados estão muito insatisfeitos com a falta de recurso que está atingindo as universidades, que atrapalhem muito o trabalho de todos nós. Ok, Sofia, muito obrigado pelas informações e que tudo dê certo lá em Salvador, tá? Eu que agradeço. Juracir Santana, para o ESB Notícias.